Mais um acidente envolvendo motocicleta na avenida Barão de Castelo Branco, zona sul de Teresina. Um veículo passeio freou bruscamente e provocou a colisão dessa moto com outro carro. A jovem que estava na garopa caiu no chão, sofrendo ferimentos leves. Por pouco, nada de grave aconteceu. Mas nem sempre é isso que ocorre. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2002 a 2014, o número de mortes relacionadas com o uso de motocicletas no Piauí aumentou cinco vezes. 21,1 mortes para o número de 100 mil habitantes. Boa parte dos atendimentos envolvendo esse tipo de acidente são realizados no HUT. O neurocirurgião Daniel França, que trabalha no hospital, conhece bem essa realidade. Por meio de pesquisas, o médico afirma que 70% dos traumatismos de crânio que dão entrada no HUT são por acidentes de moto. Desse total, 80% não eram habilitados e não usavam capacete. E para piorar a situação, 50% dos motociclistas admitem que costumam beber antes de conduzir a moto. Isso leva a traumatismos de três naturezas em especial. Traumatismo ortopédico, traumatismo crânio-encefálico e traumatismo ráquio-medular. Se nós nos concentrarmos no estudo dos traumatismos crânio-encefálicos, o primeiro dado que salta à vista é o fato de que o trauma grave, que é a raridade no mundo, ele é quase predominante no Piauí e no Brasil, mas especialmente no Piauí. Eu quero dizer, o percentual de trauma grave no Piauí é quatro vezes superior à média mundial. Em Teresina, não é difícil encontrar cenas como essa. Quatro pessoas em cima de uma motocicleta e apenas o condutor utilizando capacete. Para o neurocirurgião, esses números poderiam diminuir, caso ocorresse uma fiscalização de trânsito mais intensa e maior consciência por parte dos condutores. As campanhas educativas, elas parecem, no mundo inteiro, só funcionar a longo prazo, porque elas vão modificar a forma de pensar da pessoa que está em formação e não do condutor que já está formado. Então essa é a primeira coisa. Segundo, falta responsabilidade sim, porque a imensa maioria das pessoas que cometem uma infração, que dirige uma moto sem capacete, que dirige uma moto embriagada, sabe que aquilo é uma contravenção e sabe que aquilo aumenta o seu risco. Então isso não é uma questão de ignorância, é uma questão de irresponsabilidade. São duas coisas diferentes. E a terceira coisa é a falta efetiva do Estado fazendo com que a legislação de trânsito seja cumprida. E a terceira coisa é a falta efetiva do Estado fazendo com que a legislação de trânsito seja cumprida. E a terceira coisa é a falta efetiva do Estado fazendo com que a legislação de trânsito seja cumprida. E a terceira coisa é a falta efetiva do Estado fazendo com que a legislação de trânsito seja cumprida.